Olá, eu sou o Edu Scarfon, como muitos sabem, paranormal e hoje eu me transformei em motorista de aplicativo. Além de compartilhar as viagens com os passageiros que passarem por aqui, eu também vou compartilhar os dons paranormais. Vamos ver o que vai acontecer? Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como que é seu nome? Meu nome é Nete. Nete. É que eu falo Nete, o apelido, mas meu nome é Ozanete. Meu é Edu, tá? Eduardo. Tô só iniciando aqui sua viagem. Vamos lá. Hoje tá um dia bonito, né? Tá. Hoje tá bom, hein? É, ensolarado, né? Uhum. Tá bom de uma praia. É verdade. Seria bom, né? Dar uma renovada nas energias. É verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Por falar em energias, você acredita em energias, paranormalidade, dons espirituais, coisa do tipo ou não? Eu acredito. Você sabe que eu sinto aqui presente com a gente uma força feminina que te conhece, né? Já falecida, tá? Não é jovem, já, senhora, tá? Mas que me mostra que você passou por uma situação de perda muito difícil na sua vida. Eu acredito que você tenha passado por alguma perda de criança, porque o tempo inteiro eu sinto energia infantil. E que parece que a vida mudou, assim, sabe? Naquele instante, naquele momento, assim, em fração de segundos, a sua vida caiu, mudou, você vivenciou uma grande queda e você teve que vivenciar um recomeço em meio a muito sofrimento, porque perdeu aquilo que era mais importante pra você. Com certeza. Naquele momento. Teve algo disso? Aham. Foi minhas filhas. Ah. Eu vou encostar aqui um pouco o carro. Você não se incomoda? Não. Não. Tinha mais gente adulta fora você? Tinha eu, minha mãe e meu irmão. Essa situação já tem o quê? Dez anos? Isso aconteceu uma década? Fazia de dezessete anos. Dezessete? É. É porque eu sinto que já tem um bom tempo que isso aconteceu e eu sinto que ele se cobrou muito, por muito tempo... Foi, foi. ...carregando uma culpa. Aham. E ele acha que ele fez uma escolha errada, né? E na verdade, ele não fez uma escolha errada. Na verdade, foi a escolha do momento, foi o que tudo conspirou pra que acontecesse. Se não fosse daquele jeito, ia ser do outro. Foi assim, a gente tava indo, aí o capô abriu. Aí ele parou, sem ser, na faixa da carreta. Parou, assim, ele ia parar no acostamento, aí parou na faixa da carreta. Uma desviou e a outra veio. Aí bateu. Essa foi a escolha que ele julga que foi mal feita. É. Que ele fez. Entendo. O que eu quero te dizer é que essas meninas, essas crianças, elas estão bem, elas olham por você e eu tenho a nítida sensação que alguma dessas crianças já reencarnou. Então, isso é uma coisa que pra mim é muito real. Eu acho que sim. Que alguma dessas crianças tá reencarnada. A minha neta. Por incrível que pareça, eu tenho essa sensação que tá reencarnada, uma das crianças. E eu percebo que essas crianças, elas estão muito bem, sabe? Que, na verdade, elas não sentiram nada, porque o corte foi tão instantâneo, né? Mesmo a criança que foi levada pro hospital, ninguém sentiu dor, ninguém sentiu sofrimento. Foi tudo muito rápido, né? Na verdade, quando elas viram, elas já estavam do outro lado, sendo recebidas, acolhidas, assim, no mundo espiritual, sendo levadas. E pela pureza e tudo mais, elas vieram na Terra só com a missão, na verdade, de passar por essa experiência pra que você vivesse algum karma, nesse sentido que o seu espírito tem, mas aprendesse com isso a desenvolver essa força que eu senti que você tem quando você entrou no carro. Então, fala pro seu irmão, né? Pra ele ficar com o coração leve, porque ele não tinha como mudar essa história. Você tá bem? Tá? Posso continuar a viagem? Posso. Foi muito rápido, né? Foi. Na hora que aconteceu? Foi. Não teve muito o que fazer? Não. Você foi forte e desenvolveu uma força muito grande pra lidar com essa situação. Foi. Porque muita gente fica despedaçada durante muitos anos, né? E é claro que... Eu fui forte. Assim, eu acho que quem me deu força foi a minha neta. Aham. Você não tem uma ligação muito forte com ela? Com a netinha? Tenho. Demais. E eu vou te dizer... E ela comigo. Pra mim, foi uma forma que o mundo espiritual arrumou de poupar você um pouco ou de acalmar o seu coração. E quanto ao seu irmão, sempre pedir pra que o coração dele, né? Que o mundo espiritual esteja aliviando o coração dele e dando uma tranquilizada. Tá bom. Até que ele tire esse peso. Tá bom? Foi um prazer, viu? Tá, prazer. Muito a luz aí no seu caminho. Gostei muito de você ter falado. Ah, eu fico feliz. Fico feliz de ter te conhecido e peguei um pouquinho de força também sua através dessa história. Eu vou levar pra minha vida. Tá bom. Tchau. 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 Tudo de bom. Nunca vou esquecer dessa experiência. Gostei muito de saber. Coisas que eu ficava pensando. Eu pensava que minhas filhas iam ter dores. Que sentiu dor, sabe? Me deu um alívio. Ele falou que meu irmão não foi culpado de minhas filhas terem falecido. Que podia ter acontecido. A qualquer momento ia acontecer. Do jeito que foi ou então de outra forma. Eu falaria que ele foi super bem. E falaria também que ele me aliviou muito. Meu coração tá mais calmo. Tchau. 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 Tchau.